Recebi uma carta anônima com palavras amorosas Era letra de mulher, diz que vivia nervosa Estava sempre chorando, e me nunca esqueceu O seu amor era um só, e o dono dele era eu Veio a segunda carta, eu fiquei atrapalhado Diz que dormia e sonhava, com meu retrato abraçado Dizia que me amava, somente para sofrer Porque o amor impossível, é triste a gente querer Veio a terceira carta, dizendo adeus meu amor Somente eu te escrevi, para aliviar minhas dores Nem notícia você tem, e ninguém não vai saber No meu peito guardarei, o segredo até morrer Nesses vétis eu te respondo, a sua carta mulher Você procura outro homem, quem te ama e quem te quer O meu amor tem feito no, que é tudo na minha vida A minha mulher e meu filho, e minha filhinha querida Só peço que Deus me ajude, e que dê felicidade Você siga seu caminho, e esqueça dessa vaidade As palavras de suas cartas, eu fico muito obrigado Todo amor não posso ter, porque sou um homem casado